Encontra pra cá Encontra pra cá Dubai e PAP Quando aparece mais uma A gente vai descobrir que é um grande campeão Que vai levar pra casa Uma peça da Nike que ele vai poder escolher Dentre as varas que tem ali, certo? Essa semana não tem vaga pra UD Infelizmente, não posso anunciar isso Lucão, meu Por que tu tirou o bagulho? Mentira, e aí, para o par Tu que começa, papo Você pediu pra começar? Eita, ele pediu pra começar, truta Aí, naquele três Naquele honra, bem alto Um, dois, três Uou Pediu pra começar, truta E aí, Adel Fala pra mim Como é que é essa situação? Quando ele se pede pra começar Que vídeo você coloca? Vai, vai, vai Vai, vai Oh, Deus Quero ajudar Tô profetizando Estou profetizando Tô profetizando O que é isso? Eu pedi pra começar contra um money no baile e foi pra vir aqui poder matar no freestyle WM eu pedi e comecei, eu pedi e comecei e fui além, os dois deles eu ganhei, com você eu comecei, então vou ganhar também Eu tô tranquilo, é um ataque bem mais criativo, é por isso que independente, eu sei que na rima eu já sou preciso Para que você seja ruim, sua rima é bem-vindo, o problema é que eu começo bem e quando eu termino é melhor ainda Mas o rap caminha, essa é a verdade meu truto, é assim que a gente caminha Você viu como pegar o erro, transforma e aceita, por isso que nós é parado O problema é que a gente tem que entender e saber resumir quando nós tá errado Eu não deixava, eu não deixava Eu confundi uma dúvida que você se perdeu Eu juro que na rima não devaleceu Quando eu termino o que aconteceu É claro, quando você terminou De glória a Deus não aguentava Juro que eu não te escutava Tu não mandava a palavra É que mexe com o chicote que na sua mente estrava Mas o que tu pediu pra conversar tu sabe que não havia ser a nada É porque ele ia soltar toda a decorada É uma triste em geral, já tá ciente disso Eu achei que tu ia trazer mais compromisso Mas se ficou misto, foi mal, não deu Mesmo mandando a decorada, tu perda pra mim porque tu se fudeu Vamos tirar a prova dos nomes aqui Barulho quem gostou da rima do papi Pesado, papi Tô trazendo tempero Barulho quem gostou das rimas do meu mano do baile Um baile, um a zero em tudo pivô Ixi, tá pra quem? Quem terminou? Começa! Vamos! Olha, eu tenho que falar em São Paulo Direito do Brasil aí, certo mano? De batalha Eu queria saber qual que vai ser agora Seu melhor de São Paulo Você sabe que agora É porque tem uma das que vai ser hoje Jesus, Jesus administrator Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sabe que bater no copo eu gosto mais do que lasanha, eu gosto mais do que maconha Eu te causo insônia, desculpa, aqui você passando vergonha Aqui é sua mente, sua levada nem é eficiente, é por isso que eu avalei tua mente Tu achou que era tudo que eu tinha, só que não era, você não é oponente Eu te mostro como rima, no momento eu faço a função Eu sou montrão, tu é montrão, mas é montrão, mas ele não É assim que mostra, eu faço sempre que a aposta Cê tá descendo como um ralo, cê é uma bosta Mano, eu te matei, eu aluguei uma P, quero ver o que cê vai responder Eu quero ver o que que tu vai fazer Esse emocionou, mas independente, mano, a vida te mata Seja Moscou, que a gente trabalha de machaca Esse cara é maluco na missão Que é esse mano de vermelho, é o do rap, jogado com o papo e deixando com sangue no chão Eu já chego na levada aqui do Zalete Porque bater nesse cara é só as viga firmeza e os cabos da peste Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um O papo mandando do vale, vai tomar no meio do cu Amigo, cê já vai perder, essa é verdade, você vai morrer O Yoshi te chamando o Mario, pra poder vir carregar você Eu tentei referência do Zalete, porque aqui é meu lugar Cê não é Érica, mas eu matei E a final tá em teu olhar Peraí DJ, peraí, olha aí Barulho, quem gostou das rimas de Dubai Lê Barulho, quem gostou das rimas de pop Faz barulho, levanta a mão, quem gostou das rimas de Dubai Lê Faz barulho, levanta a mão, quem gostou das rimas de Dubai Lê Faz barulho, levanta a mão, quem gostou das rimas de Dubai Lê Ah mano, na moral, cê só me pode aí Levanta a mão esquerda direita, pronto, seu cotô, quem gostou das rimas de Dubai Lê A minha direita aqui, certo, truta Vamos que vamos, por você Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte do baile, certo Diferenciadamente, levanta a mão esquerda, pronto, seu cotô com muleta Quem gostou das rimas do pap Caralho, eu pensei que eu ia ficando lá A minha esquerda, levanta a mão pro pap, certo Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Vinte a dezesseis, Tchulala na semifinal Barulho com o pap, sete de janeiro, a tropa Fica aí, meu mano, fica aí, meu mano Barulho com o papo